Então, nós tínhamos um grupo de dança, Degrec, que nós criamos, né? Foi uma dissidência do grupo, nós tínhamos o Dijagra, um grupo de chachado, e quando nós perdemos o Dijagra, nós formamos um grupo Degrec. Durante muito tempo, foi isso que Cuité teve. Depois do grupo Degrec, aí, com o tempo, nós já passamos uns dois ou três anos, e aí eu fui para a Sociedade da Aliança, que também tem um projeto social, é uma associação que vai além da questão da quadrilha, eles têm outros projetos sociais, e na Aliança foi tipo uma escola, também de dança. Eu passei, eu acho que seis anos na Aliança, dos seis anos, três, eu fui coordenador da quadrilha Arraial do Aliança, foi uma base fundamental, foi no Arraial da Aliança que nós criamos o primeiro fórum informal de cultura, que hoje é um fórum regional. Esse fórum foi o fórum, nós fizemos, qual era a intenção do fórum? Era nós falarmos o que é que nós tínhamos que fazer para a gente não mendigar mais dinheiro, porque a cultura sempre mendigou. E aí nós fizemos uma carta chamada Carta Demócrita Humberto, que nós traçamos várias metas que nós tínhamos que alcançar para que a cultura de Cuité melhorasse. Nessa carta está o Fundo de Cultura, nessa carta está o Conselho de Cultura, nessa carta está um monte de coisas que nós conquistamos 100%. Mas foi a partir dessa carta Demócrita Humberto, feita através do fórum informal, eu presidi esse fórum e nós envolvemos tanto a sociedade civil como o governo na época e nós conseguimos, a partir daí, ser um marco, essa carta de cultura, que inclusive a gente está querendo, já tive até uma conversa com o Dimas, da Sociedade da Aliança, ultimamente recente, que a gente tem que revisitar essa carta para a gente ver o sucesso que ela foi e a gente reelaborar uma nova carta, porque já se avançou muito, mas precisamos avançar ainda mais.